A alma não tem preconceito Mas olhamos no fundo do peito E vemos o nosso coração Com raiva que tem solidão Mas também podemos ter uma luz Que nos une com todos os seres Que alegra nos seja feliz É tudo pra gente ser lindo Alma 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 Alamos os nossos amigos Já passamos por muitos perigos Mas não somos mais altos netivos Nesta alma libertam nossos brilhos Alamos os nossos amigos Já passamos por muitos perigos Mas não somos mais altos netivos Nesta alma libertam nossos filhos Alma Auma 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 Deus te deixa feliz, Deus te deixa feliz Alma 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 Amamos nossos amigos, mas nós somos muitos perigos Mas como nós somos criativos, nossa alma liberta nossos filhos Nós amamos nossos amigos, já passamos por muitos perigos Mas como nós somos criativos, nossa alma liberta nossos filhos Alma 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto